Fala pessoal, tudo bem? Ayrta aqui da Toalha e Marcenaria e hoje eu quero falar de um assunto que é interessante aí debater e que muitos marceneiros não... ainda tem uma clareza sobre isso, né? Que é montar ou não montar móveis na marcenaria os pós e os contra, né? Eu espero que você fique comigo até o final desse vídeo pra gente debater esse assunto, desde já eu peço que você se inscreva no nosso canal, curta aí nosso vídeo que você curtir no YouTube entende que você tá gostando e manda pra lá mais pessoas, tá bom? Pessoal, é o seguinte, montar ou não montar um móvel na marcenaria? Eu, com o passar dos anos, venho reaprendendo o modo de se trabalhar, né? Eu comecei de um jeito e hoje tô bem diferente e eu venho sempre tentando acompanhar a modernidade que é pra facilitar mais ainda. Aí você se pergunta aí, então você monta o móvel na marcenaria? E eu respondo que sim dependendo do móvel, eu monto. Qual móvel você deve montar na marcenaria? Móvel que requer mais complexidade na elaboração e na construção, por exemplo painéis ripados que tem cantos arredondados ou cozinhas que tem que fazer taponamento no esquadro lá e tal. Ou seja, móveis que se você não fizer uma pré-conferência na marcenaria vai poder acarretar alguns problemas na obra, né? Então, eu sou a favor de montar esse tipo de móvel, móvel complexo. Agora os móveis que eu sou contra a montagem na marcenaria, é móveis que não requer tanta conferência, móveis mais quadrados, mais simples. Por exemplo, roupeiro. Você pode muito bem fazer a conferência deles desmontado e montação na casa do cliente. Eu já fiz isso aí e foi muito bom devido os pontos positivos ser menos volume na entrega, no carro da entrega, menos peso para pegar um roupeiro montado, é muito mais pesado. Menos risco de danificar porque você vai montar aqui, monta aqui na marcenaria, desmonta, leva e monta de novo. Então, é mais manuseio com a peça e mais chance de dar errado. Ou quando você leva montado para dar errado montado também é mil vezes mais. Eu já tive vários prejuízos, né? Assim, tipo, montar o guarda-roupa aqui para economizar tempo lá na hora da montagem do cliente, leva o guarda-roupa montado, peso muito grande, bate na parede, bate no chão, ou então não aguenta pegar, cai um pouco no chão, isso já aconteceu. Então, sempre quando dá para levar o móvel desmontado, eu levo. Mas só que para isso acontecer, você vai ter que ter um modelo construtivo bem elaborado, querendo ou não, tem que ter. Eu uso aqui o esquete-champ para fazer os meus projetos de móveis e no programa mesmo, eu coloco as medidas, exporto a imagem, né? Coloco as medidas para os colaboradores aqui, só conferir, tipo, medidas de altura de prateleira, medidas de maleiro, consigo colocar até as medidas das corrediças, onde cada corrediça vai ficar para ficar bem mais fácil, né? A identificação e montagem do móvel. Então, montar na macenaria é vantagem quando você não tem um aparato desses de programa, de imagens, com medidas e tal. Mas se você monta e desmonta um roupeiro que você poderia somente montar na casa do cliente, eu acredito que você está perdendo tempo na macenaria e tempo você sabe que vale muito para a gente. Então, é interessante você tentar reformular o seu modo de trabalhar. Móveis que dá para montar somente na casa do cliente, monte só lá na casa do cliente, só vai exigir de você mais profissionalismo nas conferências, somente nas conferências, tipo, rebaixo de fundo, medidas de gavetas, né? Lenço contra frente, lateral, dando desconto direitinho das corrediças. Você vai ter que ter atenção nisso. Medidas de porta, descontos de perfil ou drobadices, tudo isso você tem que ter uma pré-conferência. Mas montando ou não na macenaria, você vai ter que fazer essa conferência. Não tem jeito. Então, é melhor fazer essa conferência e montar somente na casa do cliente. Porque você ganha tempo. Não resta dúvida. E até onde que eu dou em relação a gaveteiros, sempre faça um módulo separado, né? Do roupeiro. Porque aí as gavetas não fica refém do roupeiro. Fica somente o módulo. Esse sim, esse módulo você já pode montar na maçonaria. É só um módulo pequeno de gaveteiro. E leva já montado, pequeno. E lá você monta o móvel. Caso saia alguma coisa do esquadro, do móvel, alguma coisa. Ou pode ser que saia um parafuso na lateral do móvel e aumente mais a lateral. A cor disso não tá refém do corpo do móvel, né? Então tem o módulo separado do gaveteiro. Então é uma vantagem. Mas comenta aqui embaixo. Você monta ou não na maçonaria os seus móveis? Será que tem imóveis que você monta na maçonaria que tá perdendo tempo? Você monta, desmonta e monta novamente? Dá para você montar somente na casa do cliente? É uma questão a se pensar para você tentar, como eu falei, ganhar mais tempo. Tempo que é muito valioso para a gente. É uma coisa que você tem que tá sempre melhorando. Maçonaria é melhora contínua. Esse foi o vídeo de hoje. Obrigado por assistir até aqui e até a próxima.